A cada espaço vazio que preenchemos nos mapas estelares, adicionamos outra peça importante ao quadro geral do universo, ajudando-nos a entender melhor a estrutura e composição de nosso lar cósmico. A visão científica do firmamento está sempre sujeita a um aspecto central de pesquisa, a busca por exoplanetas desconhecidos possivelmente habitáveis. Até agora, especialistas conseguiram identificar 4 mil desses planetas, que estão fora do sistema estelar e gravitacionalmente ligados a outra estrela. Enquanto a busca por novos exoplanetas anda de mãos dadas com a esperança de descobrir um corpo celeste que exiba paralelos significativos com a nossa Terra natal, uma visão dos últimos sucessos galácticos mostra que alguns desses mundos distantes exibem diferenças quase grotescas em relação à Terra. Quais exoplanetas estranhos pesquisadores encontraram até agora e quais golpes sofreram recentemente? Revelaremos no vídeo de hoje. Entusiasmado com as descobertas emocionantes e fenômenos inspiradores no universo? Então lembre-se de inscrever-se no The Simple Space e clicar no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos futuros. Com o seu like, você nos mostra que gosta do conteúdo de nossas postagens. O método de trânsito Na busca por planetas desconhecidos, um método tornou-se particularmente promissor, o método de trânsito. Como o nome sugere, o foco científico principal é o trânsito planetário, ou seja, a passagem visível de um corpo celeste em frente à sua estrela anfitriã. Se um exoplaneta move-se na frente de sua estrela, o fato é naturalmente acompanhado por uma mudança perceptível em seu brilho. No decorrer de observações de longo prazo, essas mudanças temporárias no brilho das estrelas podem ser detectadas e documentadas. Para evitar confusões galácticas, especialistas devem observar ao menos três trânsitos com a mesma distância temporal entre si para poder concluir a existência de um planeta gravitacionalmente ligado a tal estrela. Em outras palavras, o método de trânsito não observa o exoplaneta real, mas apenas a mudança de brilho em sua estrela. Embora seja uma forma indireta de observação, algumas informações detalhadas sobre o exoplaneta podem ser obtidas pelo método de trânsito. Além do período orbital, do raio planetário e da inclinação orbital do corpo celeste, isso também inclui informações sobre a atmosfera, o albedo e a temperatura. Até agora, cerca de 80% de todos os exoplanetas conhecidos foram identificados com a ajuda do método de trânsito. Como vemos, é a exceção absoluta que os especialistas vejam o exoplaneta em uma imagem. Ainda mais emocionantes são os casos em que os pesquisadores de fato conseguem capturar um planeta distante com uma câmera. O planeta 2M0437b é um dos poucos exoplanetas que nossos olhos terrestres conseguiram observar diretamente. Mas como essas imagens galácticas são realmente possíveis? Como sabemos, planetas geralmente não têm sua própria luminosidade. A luz que faz brilhar os corpos celestes é gerada por seu albedo, ou seja, pelo reflexo da luz estelar incidente. No entanto, a questão é um pouco diferente com planetas ainda muito jovens. De fato, esses corpos celestes ainda são tão quentes que brilham em vermelho e são ainda mais brilhantes no espectro infravermelho. Temos assim o planeta 2M0437b. O corpo celeste que fica a cerca de 400 anos-luz de nosso lar terrestre pertence aos exoplanetas mais brilhantes e, portanto, mais jovens já adicionados aos mapas estelares. Por esse motivo, especialistas conseguiram fotografar o planeta regularmente durante um período de 3 anos. O planeta não só ainda carrega muito de seu calor de formação, mas também orbita sua estrela anfitriã a uma distância aproximadamente 100 vezes a distância da Terra ao Sol. Essa lacuna galáctica, por sua vez, está naturalmente associada ao fato de que o exoplaneta atualmente não recebe praticamente nenhuma luz de sua estrela-mãe. Mas a distância entre o planeta e sua estrela diminuirá constantemente ao longo de milhões de anos, tornando cada vez mais difícil em um futuro distante detectar o exoplaneta contra o fundo brilhante de seu ponto fixo cósmico. Supõe-se que 2M0437b tem a idade de cerca de 2,5 milhões de anos, o que significa que ainda está em sua infância galáctica. A temperatura do exoplaneta, que presumivelmente tem de 3 a 5 vezes a massa de Júpiter, é de ardentes 1.000 a 1.200 graus Celsius. Em investigações futuras, pesquisadores gostariam de descobrir se o objeto na nuvem molecular de touro pode ter um disco de formação lunar. Super Saturno A razão pela qual J1407b é adequadamente chamado Super Saturno fica claro quando observamos o enorme sistema de anéis que cerca o exoplaneta. Há 430 anos-luz de nós, as centenas de milhares de órbitas de anéis de Saturno já nos empolgam, mas os anéis de J1407b ultrapassam todas as dimensões imagináveis. Enquanto o anel mais externo de Saturno tem cerca de 1 milhão de quilômetros de diâmetro, o equivalente de J1407b tem 120 milhões de quilômetros de diâmetro. Supõe-se que as gigantescas órbitas dos anéis servem a um propósito muito especial. Representam os locais de nascimento das luas. Cientistas suspeitam há algum tempo que, nos primórdios dos planetas, satélites naturais foram formados dentro desses discos de gás e poeira. Também a estrela a qual Super Saturno está gravitacionalmente ligado é, com 16 milhões de anos, ainda muito jovem. Particularmente impressionante é o fato de que existe uma grande lacuna no enorme sistema de anéis do exoplaneta. Pesquisadores supõem que essa lacuna deve-se aos efeitos de um satélite do tamanho da Terra-Lua orbitando na região. HET-P7b Sabemos da existência do exoplaneta HET-P7b desde 2008. O corpo celeste, que não é só maior, mas também mais massivo que Saturno, orbita sua estrela anfitriã a uma distância relativamente curta. Além disso, o planeta está travado por maré, o que significa que sempre vira um e o mesmo lado em direção à sua estrela. Como resultado dessa formação, existem imensas diferenças de temperatura entre as diferentes áreas do exoplaneta. Enquanto o lado diurno constantemente iluminado de HET-P7b mostra temperaturas de mais de 2.500 graus Celsius, o termômetro do lado noturno extremamente frio cai para valores próximos a menos 2.000 graus Celsius. Além disso, o corpo celeste pertence aos exoplanetas mais escuros descobertos até hoje. O planeta tem o albedo inferior a 0,03, o que significa que absorve mais de 97% da luz solar incidente. No entanto, o planeta na constelação do Cisne possui várias outras características únicas que nos deixam em puro espanto. Por exemplo, pesquisadores conseguiram provar que nuvens de corindo, mineral a partir do qual safiras e rubis são formados, existem no lado noturno do planeta. Como em HET-P7b, tempestades violentas ocorrem repetidamente, deve-se supor que as pedras naturais estão espalhadas por praticamente todo o corpo celeste. HD 189773b No entanto, HET-P7b não é o único planeta com fenômenos climáticos curiosos que diferem drasticamente da precipitação em nosso lar terrestre. Existe um exoplaneta a cerca de 64 anos-luz de nosso sistema solar, no qual não partículas de água ou pedras preciosas, mas partículas de vidro afiado caem do céu. Essas partículas microscopicamente pequenas, que são impulsionadas por tempestades violentas e chicoteiam na atmosfera do planeta a até 7 mil quilômetros por hora, também dão ao corpo celeste sua cor azul profunda. O jogo de cores é causado pelos reflexos de luz gerados pelas minúsculas partículas de vidro. Na verdade, o corpo celeste é o primeiro planeta na história cuja coloração real pode ser determinada com a ajuda do telescópio espacial Hubble. Mas mesmo além de suas constantes chuvas de vidro, HD 189773b tem alguns recursos que nos deixam pasmados. Sabemos que o objeto na constelação da Raposa precisa de apenas dois dias para orbitar completamente sua estrela. Devido à pequena distância espacial entre o planeta e sua anfitriã, as temperaturas da superfície do exoplaneta atingem mais de 980 graus Celsius. Em 2008, três anos após a descoberta do planeta, a NASA anunciou que vapor d'água, monóxido de carbono e dióxido de carbono puderam ser detectados no corpo celeste. Esta constatação é considerada um importante sinal para a comprovação de outros compostos químicos possivelmente causados por formas de vida extraterrestres. Dois anos depois, com a ajuda de observações de trânsito, foi determinado que até 100 quilotons de hidrogênio atômico escapam para o espaço da camada mais externa da atmosfera do planeta em um segundo. HD 189773b é apenas o segundo exoplaneta onde tal fenômeno foi observado. Estamos interessados em sua opinião. Quais dos corpos celestes destacados mais o cativou? Você conhece algum outro exoplaneta singular que não apareceu no post de hoje? Já estamos ansiosos por seus comentários. Está a fim de mais vídeos emocionantes sobre o espaço sideral? Então dê uma olhada nas outras contribuições de nosso canal, que você pode acessar clicando em uma das imagens nos créditos. Obrigado pelo seu interesse. Cuide-se e até a próxima!